Guia de orientação para paramentação Primeiro, remova os adornos Higienize as mãos De preferência com água e sabão Coloque o avental A máscara E a touca descartável Coloque o protetor facial As luvas descartáveis Desparamentação Desparamentação Inicie pela luva Manuseie a luva pelo avesso Higienize as mãos Remova o avental Evite a parte externa Dobre Descarte no lixo branco Higienize as mãos Retire o protetor facial Lembre-se de higienizar o protetor facial Logo após o uso A touca Manuseando pela parte de trás Descarte no lixo branco Higienize as mãos Remova a máscara descartável Descarte no lixo branco Descarte no lixo branco E higienize as mãos Pesco-se de higienize as mãos Música Música Legenda Adriana Zanotto